Não é de hoje que o trânsito de Gaspar é caótico e os fatores que contribuem para isso são vários. Nossa equipe levantou os principais erros na região central e também em algumas vias de bairros como Figueira, Bela Vista e 7 de setembro. Para constatar a irregularidade, comparamos os modelos encontrados com o que preconiza o Código Brasileiro de Trânsito. Começamos o nosso trajeto no bairro 7 de setembro, cuja rua principal ganhou faixas elevadas depois de ser asfaltada. Ali o primeiro problema. De acordo com a resolução 39-98 do Código de Trânsito, que regulamenta a sinalização de lombadas, deveria haver placas sinalizando a redução de velocidade até a chegada da faixa. No local onde foi instalado o redutor, uma outra placa deveria sinalizar sua existência, o que não foi encontrado em nenhuma das faixas da rua 7 de setembro. De acordo com o diretor de trânsito, Jackson José dos Santos, faixas podem ter de 3 a 4 metros de largura, o que segundo ele corresponderia ao tamanho das de Gaspar. Quanto à sinalização, ele reconheceu que em alguns casos as placas ainda precisam ser instaladas. As faixas elevadas existentes em Gaspar, principalmente uma faixa que foi recém construída na Filóquio Nune Pires, nós temos já a programação da confecção das placas, porque ali necessita, sim, com antecedência a 300, 100 e 50 metros, e aí depois no local a placa, então, indicando com a flechinha aonde está a faixa de elevação. Já em outras ruas, aonde nós tínhamos colocado as faixas de elevação e que na via urbana nós não precisamos, em vias locais e coletoras, colocar com antecedência em metros, nós temos então as faixas, as placas já junto das faixas. Em alguns pontos não tem, porque nós sabemos que algumas placas foram retiradas, ou seja, algum carro bateu, alguma depredação da própria placa. E aí nós temos que refazer, então, toda a colocação e a revisão dos locais onde não tem. Dali voltamos para o centro, onde várias ilhas instaladas ao longo da rua principal, que corta a cidade do Santa Terezinha até o Bela Vista, não possuem a sinalização correta. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, elas deveriam ter a sinalização de marcação de obstáculos, que são as setas pretas e amarelas. Apenas uma ilha no Bela Vista, na divisa com Blumenau, apresentava a devida sinalização. No trevo da Paroli, no Santa Terezinha, os sinalizadores de sentido estavam instalados apenas em um lado, quando deveriam sinalizar todos os sentidos disponíveis. Segundo Jackson, as ilhas sempre foram sinalizadas, mas com os constantes acidentes, elas acabaram sendo danificadas. A colocação das placas, elas devem ser feitas dentro do que tange a lei. O não estar lá essas placas, nós temos praticamente quase que todo final de semana, algumas colisões. Essas colisões aonde? Junto a essas ilhas e aonde tem a depredação também das placas. As placas que podem ser realmente colocadas novamente, são colocadas. Agora, muitas delas, não conseguimos, então, arrumar essas placas. Mais à frente, no semáforo, em frente à rua Doralício Garcia, encontramos uma placa de sentido obrigatório apagada. Entrando na Avenida das Comunidades, nos deparamos com várias placas sinalizando proibições de acesso à ponte Ercílio Dek para caminhões, que não condizem mais com a atual condição da ponte, liberada por decreto para veículos com até 25 toneladas. Ainda na Avenida, uma placa sinaliza uma faixa de pedestres que não existe, pois não foi devidamente sinalizada na via. Essa única placa, a qual está ainda indicando 5 toneladas, é uma placa que ainda ficou, que passou, então, para a retirada do pessoal da manutenção. Então, é uma placa que já em seguida vai ser retirada. As demais placas que nós temos, que indicam a faixa do pedestre, ou seja, com a ilha, foram ilhas que foram, então, o quê? Em locais de acidentes, onde teve a colisão com outros veículos que bateram nesses canteiros, e esses canteiros, então, foram retirados. Porém, as faixas continuam. Nós temos, sim, a confecção de uma faixa de pedestre. Existe já a placa, e nós temos que fazer, então, a pintura, na qual já está sendo realizada desde a semana passada, a pintura de todas as faixas na área central, e também junto às escolas, pelo fato de termos, então, voltas às aulas. Saindo do viaduto, no outro sentido, em frente ao restaurante Manolos, os tachões que dividem a pista estão pintados de amarelo. De acordo com o manual de sinalização, a cor corresponde a vias de duplo sentido, e não de mão única, como é o caso. Se um veículo sair do poço de gasolina na direção contrária, não poderá ser multado, pois os tachões em amarelo sinalizam que a via teria mão dupla. Eles deveriam ser na cor branca, mas, para o diretor de trânsito, esse risco não existe, uma vez que há um canteiro dividindo os sentidos da via. Os tachões foram colocados na cor amarela, realmente, a primeira necessidade, dividir um grande conflito que nós tínhamos ali. O conflito de carros que mudavam de faixa, muitas vezes sem uso de sinalização, a qual nós já tínhamos observado, e como nós íamos inibir isso? Colocando os tachões. Então, se o objetivo era trazer a segurança para quem estava transitando ali, nós o fizemos. É claro que, quanto à cor, ela serve para dividir a via, e ela está sendo dividida. Quanto ao sentido dela, de duplo sentido de circulação, nós não vemos o perigo, porque nós temos um canteiro central na Avenida das Comunidades, que assim o faz a sua divisão. Seguindo para a ponte Cílio Deque, notamos outra sinalização ausente. Não há placa que proíba os veículos de seguirem reto pela rua Coronel Estiliano Ramos. De acordo com alguns agentes de trânsito, é comum encontrar veículos andando na contramão naquele trecho, que não podem ser multados pela ausência de sinalização para quem vem da rua Mário Manzuíta. Todo condutor habilitado sabe e tem conhecimento das leis e como devem funcionar e quais seus direitos e deveres sobre uma via. Então, algumas situações, por exemplo, Coronel Estiliano Ramos, sentido, margem esquerda, a qual nós temos a faixa de pedestre e antes dela nós temos o meio fio, que já indica a inclinação do carro para a ponte, não podendo mesmo seguir em frente pela Coronel, que seria o sentido contrário. Podemos sim estar o que? Colocando, como acrescentar, uma placa de proibidos seguirem em frente. Isso pode ser feito. Então, essas são situações que nós vamos revendo e vamos vendo a necessidade em cada ponto da cidade. Em direção ao bairro Bela Vista, mais problemas de sinalização. Em frente ao supermercado Top, no bairro Coloninha, outra placa que sinaliza um equipamento inexistente, dessa vez uma ilha de segurança. Já na Figueira, outros problemas com a sinalização das faixas elevadas, cujas regras já foram mencionadas. Seguindo em direção a Bela Vista, percebemos a presença de muitas placas de propaganda, que podem atrapalhar a visibilidade da sinalização de trânsito. As placas de divulgação de eventos, ou seja, os bailes, ou qualquer outro atrativo turístico, essas placas não podem ser colocadas junto às placas de reglamentação, ou seja, as placas verticais que indicam a sinalização. Essas propagandas não podem ser colocadas. Então, nós fazemos o quê? Nós fazemos a retirada delas. No bairro Bela Vista, outro problema. Em algumas ruas de um loteamento, encontramos tachões redutores de velocidade. A instalação deles é proibida pela resolução 336 de 2009. Eles só podem ser utilizados para demarcação de pista na parte central ou nas laterais. Apenas as chamadas tartarugas, que são aquelas com formas arredondadas, são permitidas. Jackson justificou que tachões podem ser usados para reforçar sinalizações de retenção. As taxas, as taxinhas, são colocadas principalmente enquanto a necessidade, principalmente nas faixas de retenção do veículo. Nós temos a faixa de retenção do veículo, em seguida a faixa de retenção, ou seja, a faixa do pedestre. O gestor de trânsito, dentro da sua condição e a necessidade de colocar, assim o faz. Sendo de responsabilidade, então, e sempre visando o quê? A segurança das pessoas. E o tachão, ele é feito para dividir a via, então, assim que ele é colocado. Durante nossa volta pela cidade, percebemos placas diferentes do que preconiza o manual de sinalização. No viaduto, a placa de pare não é octagonal. O octágono está dentro de uma placa retangular branca. A placa que avisa a distância de saída dos bombeiros também é branca, quando no manual pede-se que seja amarela. Na ponte, é cílio D, que é a mesma situação. O Código de Trânsito prevê que as proibições devem ser feitas de acordo com as condições de fiscalização. Para exigir peso, o município deve ter uma balança para fiscalizar os veículos que passam sobre a ponte, o que não é o caso de Gaspar. Já a especificação de três eixos não consta no Código como placa normativa. Porém, conforme explica o diretor de trânsito, a placa de três eixos é complementar ao peso, o que seria aceito pelo manual de sinalização. As placas que nós temos, elas não são adaptações. São placas que nós chamamos de placas complementares. Então, isso acontece com a placa do pare, onde nós temos uma área de grande risco, de grande perigo, onde nós podemos complementar o pare dentro das placas retangulares, de fundo branco. O mesmo acontece com a placa do bombeiro, onde nós temos, se for prestar bem atenção, nós temos escrito atenção em vermelho e a escrita toda em preto, como diz o Código de Trânsito Brasileiro. Com relação da ponte também, nós temos 25 toneladas e que nós colocamos uma placa complementar de três eixos, que todo condutor de categoria C em diante sabe que esse veículo de três eixos, além desse, o eixo a mais, não pode transitar pela ponte. A sinalização incorreta traz sérios problemas para o trânsito. Além de deixar motoristas confusos, ela não permite a correta aplicação de multas e sanções. De acordo com o artigo 90 do Código de Trânsito Brasileiro, não poderá ser aplicada nenhuma penalidade se a sinalização estiver ausente ou incorreta. Mas, para o diretor de trânsito, Jackson José dos Santos, Gaspar não possui nenhum erro de sinalização que promove essas consequências. Ainda assim, ele informou que novas placas serão confeccionadas nos próximos meses para serem instaladas na cidade a partir de uma reorganização do trânsito na região central. Então, nós temos já um processo que já foi ganho de uma empresa, de licitação, a qual ela ganhou na confecção das placas de reglamentação e advertência, ou seja, as placas verticais, e que serão confeccionadas e num prazo de 30 dias, acredito que é um prazo também que a empresa vai poder nos entregar, que é previsto, nós vamos estar então revendo todas essas sinalizações. A colocação.